Salve, salve galera, aqui é o Ozzy, bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Zoo, o último vídeo galera, hoje a gente vai... É sim, é o último vídeo, a gente vai inaugurar o parque, vamos fazer um grande sucesso, vamos ganhar muito dinheiro, vou comprar meu Playstation 5, é isso aí Salve, olha aqui no meu PC Eu tô vendo, só tô vendo pornografia aí Galera, a gente vai começar esse vídeo antes de abrir o parque, inaugurar o parque, a gente vai batizar os últimos animais que estavam no vídeo anterior, os tigres, o leão, a onça, a pantera, certo? Eu tô com as etiquetinhas aqui, vamos lá, vamos começar o vídeo, hoje não tem construção, tá galera, hoje é só o vídeo de abertura do parque mesmo e money, 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 faturar, certo? Então, ó, é o seguinte, calma aí, vamos começar pelas pantera Ó, o primeiro, cadê? É... deixa eu ver aqui os nomes, Vitor Henrique, tá aqui ó, Vitor Henrique... Ó, calma aí, deixa eu dar o nome, você tá falando demais, deixa eu dar o nome aqui pro... Você fala demais, deve ouvir Ó, bagueira, Vitor Henrique, certo, bagueirinha Bom, galera, vamos aqui agora dar o nome pra onça, cara, deixa eu ver onde que entra aqui, mano, porque eu sei tirar todas as portas, mano Ah, tá aqui Não tirou nada, Raul, tu é burro Bom, a galera deu pouco nome, galera, tem muito bicho pra batizada e vocês não quiseram dar o nome, velho Pô, fiquei triste Ó, a onça, tá aqui ó, o... o Juan Carlos escolheu pintada, muito criativo, bom, parabéns Ó, Raul, olha isso aqui Caraca! Não! Oh, my God! O que você fez? Não tem clima, meu pai! Enquanto é uma burrice, tem nome, se o nome é Raul Carinha! 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 Simba, do Nick. Vamos ver se a gente consegue clicar no leão. O Nick é chão safado. Tá colocando o nome aí do que os escritos deviam colocar. Aí, ó. Não, esse aqui é outro Nick, ó. Nick BR, Simba. Certo? E tem aqui o senhor Banana. Ele pediu pra colocar no macaco, cara. Só que os macacos já estão todos eles batizados. Com o nome. Então a gente vai batizar esse cara aqui, ó. Olha lá. É o senhor Banana. O time do RTE. Ok, ó. Esse macaco é o mais louco que todos, velho. Babuíno, babuíno. Agora vamos colocar os nomes nos tigres, galera. Lá fora, né? É que é um labirinto, mano. Os caras fazem uns bagulhos aqui muito loucos, mano. O tigre azul é o azulão. Cadê? Cadê ele? É esse aqui, o azul, né? O único arroz. Aí, ó. Azulão, tá? Azulão do Fossil Gamer, mano. Aí tem o Diego. Cadê o amarelo? O amarelo é o Diego. Cadê ele? Ó. Esse aqui é o Diego. Ó, ele gostou do nome. Rafael Ribeiro. Certo? E tem o Bananin. Bananin. Vamos colocar o branco. O tigre branco. Cadê o branco? É, o laranja é mais parecido com o banana, né? Mas a gente já batizou um laranja. Vamos batizar um branco agora. Coloca o naviacho com o laranja. Ah, agora já foi. Ó, Bananinha, senhor Nutella. Certo? E esses três últimos nomes aqui são de aves, galera. Vamos lá pro lugar das aves lá. Ó, esse bicho aqui é o Tucano. O Tucano é Zazu. Ele pode até não ser o Zazu do Rei Leão, né? O Zazu do Rei Leão é outro bicho, né? Mas tá bom. Vocês escolheram. Tá aí, ó. É do Mateus Viana. Certo? O Zazu. Ah, ali. Arara, arara. Achei. Arara, galera. Arara é do Misael Oliveira. Mas eu não sei que diabo que ele quis escrever aqui, cara. Eu não sei. É Billy Johnson, Raul. O dele e o TNT falou que é Billy Johnson. Mas olha o que ele escreveu, mano. Biriguinho João Osso. Biriguinho é Osso, João. Olha o Pavãozinho. Vou tentar colocar nesse aqui, ó. Aí, Luciana França. Colheu Blue. Certo? E o Louro. Tem Louro aqui? Aqui, galera. Ó. E o último nome. Olha que bonito esse animal, velho. É o Louro José do Popcorn, mano. Certo? É o último bicho aí dos comentários que eu escolhi. Se eu não escolhi o seu comentário, eu peço desculpa de antemão. Certo? Porque a gente tem um prazo pra fazer o vídeo. Então não tem como eu ficar indo no vídeo várias vezes. Eu vou só no último dia. No dia de gravação eu vou no vídeo e pego os comentários. Certo? E também não é todos. Às vezes tem bastante e não dá tempo. Mas não fique triste, mano. A gente vai ter outras séries que vocês vão poder colocar o nome aí. E eu espero que vocês tenham sorte nos próximos, né? Vamos lá abrir esse parque, mano. Nossa, eu preciso... Nossa. Vamos abrir logo esse parque aqui que eu não aguento mais, cara. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. tira nele, tira nele. Não, não, para. O que foi? O que aconteceu? É esse. O que? Essas escamas alongadas... Eu sei, eu sei, eu sei. Será que, pelo que eu estou vendo, isso aqui não está em sentido nenhum. Você conhece esse bicho? Que animal é esse? Esse se chama Longisquana. Ele é muito antigo. Seria um réptil do período Triásco do Kikistão. Kikistão? O que ele está fazendo aqui? A gente está na América Central. Que momento eu sou da Mongolia, Raul. Não tem mais sentido. Esse bicho é hostil? Não, ele é insetívoro. A gente não estava tão perto assim. É, eu estou confiando no TNT, né? Bom, vamos continuar seguindo aqui o rastro. Está em uma clareira aqui. Os carpinturos devem estar passados por aqui. Tem árvore derrubada. Nossa, tem mesmo. Eita! Esse bicho está me seguindo. Tem um aqui, Raul. Tem um aqui. Caraca, mata esse raptor. Aí, meu Deus do céu, cara. Será que é esse pavãozinho que está atraindo esses raptor? Pelo amor de Deus, velho. O que está acontecendo na nossa ilha? Nossa senhora. O que é aquilo, cara? Meu Deus, é uma estrutura. É um esqueleto gargantual. Não tem uma criatura. Outro raptor embaixo da gente. Cuidado, 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 cuidado. Meu Deus. Meu Deus. Caraca, o que aconteceu? Obrigado. O lagarto matou ele? Eu acho que sim. O lagarto assassino. Esse fã que não era assassino, esse bicho, cara. Mas é que é insetívoro. Por que ele queria matar ele? Cara, o que é isso? É uma estrutura, velho. É um esqueleto. É um crânio. É um crânio de T-Rex, cara. Olha. Eu quebrei a perna, pessoal. Meu Deus do céu, TNT. Cuidado, cara. Bora lá. Bora, Jardim. Meu Deus do céu, cara. Ele está levando a gente para o lugar, TNT. Ele está levando a gente para o lugar. Ele está aqui dentro, ó. Eita. Caraca, meu. Nossa. O que é isso? Que buraco é esse? Nossa, o que é isso, cara? Tão bonito. Alguém, por favor, ilumina. Coloca a tocha aqui para a gente poder ver. Cara, eu acho que eu tenho alguma daqui. Eu vou ver. Caraca, parece uma anomalia. Isso é isso que é? Daqui que está saindo o dinossauro, será? Será que foi isso? Mas é tão bonito. Meu Deus do céu. Quero focar nisso. Não, calma, calma. Esse negócio está dominando. Está dominando sua mente, cara. Cuidado, calma. Não toca nisso. Não rela nisso. Não, não vai, não vai. Meu Deus, ele sumiu. Você viu isso? Ele morreu. Ah, meu Deus. Onde é que eu estou? Com o Psognathus? Ok, calminha, pessoal. Mas que lugar é esse? Onde é que eu estou? Amém. Amém.